Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 16 de novembro de 2021. Amados, eu estou no canal da Mensageira, ela postou no dia 14, e é um vídeo da irmã Manuela. Algo que Deus deu pra ela com relação à arca, e foi uma visão. Então, queridos, eu já coloquei mais lento, legendas grandes, e eu vou junto com os irmãos. Eu estava sentindo o coração de Deus pesar pelos pecados do seu povo, especificamente pelos líderes e o corpo de Cristo. Eu adorei e orei, e o Senhor Deus Todo-Poderoso me mostrou uma visão. Um vasto oceano e uma enorme arca, e então eu ouvi o Senhor dizer, é hora de construir a arca, é hora de começar a entrar na arca. Eu vou enviar destruição do lado de fora da arca, e aqueles que não estão na arca irão perecer. Como nos dias de Noé, de repente, nessa visão, eu vi as águas subindo e subindo, vi pessoas nadando ao redor da arca, e alguns tentaram entrar na arca por segurança. Mas a porta já estava fechada, era tarde demais para eles entrarem, era tarde demais para se arrependerem, e morreram. E a visão acabou. E então Deus me mostrou que nessa visão que Ele me deu, a arca simboliza a aliança com Cristo. O Senhor está chamando todos para se voltarem para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, e para serem santos. Venham à arca, venham a mim, diz o Senhor. Aqueles que fizerem isso, estarão salvos, e aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus Cristo e Exua, perecerão. Para sempre. Lemos em Lucas 13, 24. Lucas 13, versículo 25, diz. Quando uma vez o dono de casa está se levantando e fechou a porta, e ele começou a ficar do lado de fora e a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, e ele responderá e dirá a você, Eu não te conheço. Eu vou dar uma olhada em Lucas 13, versículo 25, agora, para comparar o versículo. E então, para muitos de vocês, isso será mais fácil de entender. Mas, por favor, compare também em suas Bíblias, em o nome do Senhor Jesus. O que eu acabei de ler, foi a versão de King James. Lucas 13, 25, diz. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, você ficará do lado de fora, batendo e implorando. Senhor, abra a porta para nós. Mas, ele responderá, eu não conheço você e nem de onde vem. Aleluia. Aliança significa promessa de compromisso, vínculo. Jesus Cristo e Yeshua estão nos chamando para construir a arca, para construir a nossa fé, para ficar com ele, para habitar em sua presença, para buscar seu rosto, para entrar na arca, para ter uma aliança com ele, para ter um compromisso com ele, de caminhar com ele e nunca deixá-lo. E isso antes que seja tarde demais. Construa a arca, construa um relacionamento com ele, com Jesus Cristo. E Yeshua, o único caminho para o céu. Sair do pecado e entrar na sua promessa. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, me dê força para superar as tentações deste mundo. Eu quero viver para o Senhor. Lave-me. Me torne completo. Me dê mais sabedoria. Leve-me à verdade. Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Oriente-me. Fale comigo. Quero ouvir o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso. Que sua vontade seja feita em minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você orou com fé, em nome do Senhor Jesus, e acredita que Deus vai responder as suas orações, e continue a buscá-lo, Deus verá os desejos do seu coração, Ele vai responder a você. Jesus Cristo. E Yeshua te ama. Mais do que você pode compreender. Deus é fiel. Jesus Cristo e Yeshua, Ele virá em breve, para redimir aqueles que querem segui-Lo. Ele vê os nossos corações. Então, vamos continuar a segui-Lo. E ficar na arca, e trazer o máximo de pessoas possíveis, dentro da arca. no nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Antes que a porta se feche. Amém. Então, queridos, a visão que ela tem, é já de um mar, da arca, e de Deus falando. É hora de construir a arca. É hora de começar a entrar na arca. eu vou enviar destruição do lado de fora da arca. E aqueles que não estão na arca irão perecer. Então, essa é a mensagem principal desse vídeo. E estar dentro da arca é relacionamento com Deus. É relacionamento com o Senhor Jesus. Que possamos aproveitar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa energia, para buscar a presença de Deus. Porque nesse tempo, mais do que nunca, isso se faz necessário. Eu estou sempre falando, né, irmãos? A nova ordem mundial nos mostra que estamos perto do fim. E o pontapé começou com essa problemática aí. Então, mais do que nunca, é tempo de dizer Maranata! O espírito e a noiva dizem VEM! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.